Olá, meu nome é Graziella, bem-vinda ao meu trabalho. Hoje eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade e ser mulher é sinal de superação diária, todos os dias lutando por um espaço, eu não digo uma igualdade porque não somos iguais, queremos direitos iguais e hoje infelizmente nesse meio, no meu ramo de motorista, tem muito ainda, a gente pega muito preconceito ainda de entrar dentro do carro, ah, uma mulher, e hoje nós lutamos pelo quê? Por um espaço, o mesmo espaço que todos têm, que todos têm esse direito de poder ir e vir e sem ter aquela questão de, ah, é mulher dirigindo, não. Então, dirigimos, dirigimos como mulheres, não como homens, não somos homens e não queremos ser tratadas iguais, queremos apenas direitos iguais dentro de um espaço que é de todos, que a gente pode comprovar que somos e podemos fazer tão bem quanto eles, né? Então isso é uma superação diária, mulher hoje, não somente hoje, sempre, é um sinônimo de superação em qualquer área, eu acho que desde a dona de casa, que todos os dias levanta de manhã e tem toda aquela rotina e tem que fazer sempre melhor porque sempre vai ter uma cobrança muito maior sobre nós, por quê? Porque como a gente compete diretamente pelo mesmo espaço, a gente tem sempre que se superar, a gente tem sempre que dar mais para poder ser reconhecida dentro do nosso meio, né? Então, acho que isso é o principal, é a luta diária, a superação, a questão de sim, podemos, vamos fazer e com certeza nós faremos melhor porque a nossa cobrança é muito maior. Então a gente está sempre se superando, sempre tentando dar o nosso melhor e sempre falando a questão assim, ó, respeitem. Respeito é a prioridade, né? Sempre lembrando o seu direito termina aonde começa o meu, né? Então, lutar por um espaço igual, né? Igualdade, sempre.